Oi, oi família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje é vídeo de compras. Estamos aqui no carro já, o Crisinho já tá ali, ó. Tô só esperando que eu vou fechar a casa e a Lili tá aqui nos meus pés, mas ela não vai junto. Tô aqui com a lista antiga, né, que a gente fez no mês passado. E vou colocar aqui na folha, tô aqui com o caderno, porque a gente decidiu assim de última hora fazer as compras. Então, tá escrevendo tudo aqui. Hoje a gente vai levar a cadeira de rodas do Cris pra gente conseguir fazer as compras com bastante olhassem os produtos, enfim. E mostrar pra vocês também, né? Espero que vocês gostem. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esquece de avaliar aquele gênio que vocês sabem que eu amo. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhar com os amigos pra gente crescer cada dia a mais. E nos seguir no Instagram que fica passando a tela pra vocês e o link fica na descrição. Pronto, já fiz as listas de compra. Agora a gente parou aqui na farmácia pra comprar a fraldinha do Cris. Que a gente compra, eu vou virar aqui e mostrar pra vocês. É uma super promoção muito boa de fralda da Pampers. E vou mostrar aqui pra vocês. É uma farmácia nova que abriu aqui em Rio do Sul. Super vale a pena. Aí ali, ó, é R$ 59,90 o pacote de fraldas, né? Aí o Jean já foi lá, já comprou dois pacotes. Pro mercado, Jean, com certeza já tá com vergonha de mim. A gente acabou esquecendo o cinto da cadeira de rodas do Cris, acredita? Vamos entrar ali naquela já. Aí, ainda bem que a gente pegou um carrinho aqui que tá bem tranquilo. Ah, mas eu não gostei dessa marca aí. Deixou meu cabelo ferrado, ferrado. Aqui, ó, eu comprei, mas eu não gostei não dessa marca aqui. Eu prefiro o Nelly Gold. Essa aqui, ó, tá vendo? Dessas aqui, ó, R$ 13,99. Desses kits aqui. Aqui, ó, brilho absoluto. Ah, aqui tem de coco, acho que eu vou pegar esse aqui. De coco, o kit tá R$ 13,99. Escolheu o desodorante? Eu, pra mim, não precisa, porque eu achei o meu Rexona. Tava dentro da bolsa do Christian. Gosto de usar esse aqui, ó. Geralmente, a gente compra desses grandes assim. Eu uso esse. Tá R$ 18,99 hoje. Deixa eu escolher um ali. Mês passado a gente comprou Nivea. Eu gostei também. Aqui tá o Nivea, tá R$ 9,99. Sabonete? Vai continuar a pegar... Não quer pegar o... Nossa, o Protex tá R$ 3,49. R$ 2,58. O Nivea tá R$ 1,85. Que é o que a gente sempre compra. Aqui, pegar mais dois desses. Mais dois sabonetes. Querido juntar na cadeirinha. Acabamos de fazer as compras aqui. Agora é só no caixa. Não tem bastante lá em casa ainda. Então, fechou. Agora eu vou passar as compras aqui no caixa. A gente parou aqui pra comer. Eu tava tentando esperar do Giam Vim, mas senão a minha vai esfriar, né? A gente pegou aqui uma pedaço de pizza pra comer. A gente tá com fome. Pegou um rincurizinho também. O rincurizinho dormiu. Tá ali do ladinho da gente. Tô comendo. Daqui a pouco já vem o Giam Vim. É de frango com queijo e barbecue. Parece bem gostoso. Aqui, ó. Chegou a do Giam. Giam de calabresa com carne, queijo e coisa. Eu quase que peguei dessa também. Então, vamos comer. Gente, já chegamos em casa. Agora eu já coloquei tudo aqui, ó. Arrumei tudo aqui na mesa. Todas as coisas. Agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, cheguei. Já dei uma mazinha pro Christian. Deixei ele lá tomando uma mazinha. E é isso. Agora eu vou virar aqui e vou mostrar tudo pra vocês uma por uma. Eu vou começar por aqui, ó. Compramos carne. Tatu lagarto. Aí a gente mandou fazer... Deu 68,16. A gente mandou fazer três pedacinhos pra fazer no forninho. E o resto de bife. Era um pedaço grande a vaco, né? Aí a gente cortou e fez assim. O linguiçinha copacol de frango. Eu gosto bastante dessa fininha. Linguiçinha toscana. Perdigão na brasa. Duas bandejinhas dessa de sobrecoxas. Um pacote de filezinho sassame. Linguiça calabresa. Salsicha. 15,50. Meio da asa. De galinha. Batata frita. Simplote. Pãozinho francês. Refrigerante. Compramos um Max sombroesa. Um Max flaranjinha. E uma Coca-Cola. Tem repolho. Salsinha. Cebolinha verde. Cenoura. Tomate. Batata doce. Alho. Ovos. Margarina doriana sem sal. Bolachinha. Sal. Açúcar. Duas torradinhas dessa. De manteiga. A gente comeu lá junto com a... Lanchinha, né? Na hora que a gente fez. Salgadinho, esse aqui. Salgadinha cheetos. Extrato de tomate tradicional, quero. E pomarola de pizza. Quatro pacotinhos de pipoca. Três de manteiga. E esse de bacon pra experimentar. Anulados. Esse de confete aqui coloridinho. E esse de confete branco e preto. Lanchinha cereal. Meio a meio de morango de chocolate preto. Negresco. Esse negocinho aqui de mostarda. Pra gente fazer uma receita. Pocarrão. Espaguete. Um pacote de trigo. Dois miojos cupnudos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Miojinho desses aqui. De galinha caipira. E de carne com tomate. Dois cremes de leite. Temperinho quitano de aves. Uma barra de chocolate. Era uma só ou era duas? Duas. Duas barras de chocolate. Bolachinha Mirabel. Essa de chocolate com baunilha. Essa aqui de brigadeiro. Duas de brigadeiro. Uma latinha de milho. Três latinhas de leite condensado. Esse iogurte aqui. Que eu vi no vídeo da Nara. E eu gostei. E fiquei com vontade de comer. E dessa vez a gente trouxe pra experimentar. Esse iogurte que geralmente a gente compra. Duas caixinhas de leite. Três vidros de azeite. Sabão em pó. De três quilos. Tique sem pé. Esse kit aqui, né? Que vocês viram eu pegando. Dois detergente. Desodorante. Três sabonetes. Dois Nivea. E um desse aqui. Lenço umedecido pro Christian. Potonete. Pasta de dente. Absorvente. E esponjinha. Compramos uma vassoura também. Os dois pacotes de fralda, né? Que a gente comprou na farmácia. Pacote de papel higiênico. Chuta aí quanto que vocês acham que deu as nossas compras esse mês. Peguei a notinha aqui pra vocês verem. E o total deu trezentos e setenta e cinco. E trinta e sete. No mercado atacadista. Falei pra vocês. Ficaram algumas coisinhas pra trás. Que a gente comprou no outro mercado, né? Que foi a carne. Aquela breza. Ah, peraí. Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Mas a gente comprou queijo também. Comprou na Cravil. E deu cento e vinte reais. Cento e doze reais. Então, foram essas nossas compras. Então, o valor total deu trezentos e setenta e cinco. Mais cento e doze no outro mercado. Cada pacote de fralda seria por cinquenta e nove e noventa. Então, duas vezes cinquenta e nove e noventa. E esse é o valor das nossas compras final, assim, né? Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam. Comentem aqui embaixo. E é isso, né? Um beijo grande. Quem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Vou colocar uma hashtag aqui pra vocês escreverem. Qualquer produto que vocês viram aqui nas compras. Comentem aqui embaixo que eu vou saber que vocês assistiram até aqui. Então, é isso. Um beijo grande. Quem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Do